Quanto anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar Que feridas são estas nas tuas mãos, que feridas são estas nos pés São feridas com que fui ferido, em casa de amigos meus Que feridas são estas nas tuas mãos, que feridas são estas nos pés São feridas com que fui ferido, por te amar até o fim Quanto a dor causei ao meu Jesus, sofrimento amado na cruz Desta história, deste amor, Senhor Não me cansarei de perguntar Que feridas são estas nas tuas mãos, que feridas são estas nos pés São feridas com que fui ferido, em casa de amigos meus Que feridas são estas nas tuas mãos, que feridas são estas nos pés São feridas com que fui ferido, por te amar até o fim